E olha, essa chuva forte que caiu sob Petrópolis foi a maior dos últimos 30 anos. O repórter André Trigueiro explica pra gente o que foi que aconteceu. Reparem nessas imagens feitas pelo Globocop hoje de manhã. A chuva foi tão forte que mesmo áreas de encosta com vegetação e obras de contenção não resistiram ao aguaceiro. Toneladas de lama e pedra desceram atingindo moradores nas proximidades do bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Cuidado! Pelo amor de Deus! Não foi uma chuva típica de verão. Meu Deus do céu! Fui embora, gente. Vamos sair daqui. Essas são imagens do que alguns especialistas já consideram o maior temporal já registrado na história da cidade imperial. Na verdade, em algumas partes da cidade. Olha lá, outra mulher ali! Ai, meu Deus do céu! A violência da tempestade que castigou o centro histórico, o Alto da Serra, Quitandinha e alguns bairros próximos impressionou a todos. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, é raríssima a intensidade de chuvas como a que caiu ontem em Petrópolis. 230 milímetros em apenas três horas. É como encher uma caixa de um metro quadrado com água de chuva até alcançar a marca de 23 centímetros durante apenas três horas. Essa é a quantidade de chuva prevista para o mês de fevereiro inteiro em Petrópolis. O fenômeno conhecido como supercélula concentra uma gigantesca quantidade de chuva em nuvens que cobrem apenas parte de uma cidade. Um fenômeno impossível de prever, como explicou o previsor-chefe do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem. A chuva surgiu em cima de Petrópolis e permaneceu ali praticamente até dissipar. Não existe modelo, metodologia, instrumento, ferramenta possível que permita prever uma chuva dessa magnitude num espaço tão curto, num lugar tão pequeno e num tempo tão rápido. Não existe em nenhum lugar do mundo. Estamos falando, certamente, da chuva mais intensa de história da cidade, do município, e provavelmente entre as maiores, se não as maiores, registradas, pelo menos desde que existem medições no Brasil. O volume de chuva que atingiu essa parte de Petrópolis superou o que estava previsto para o mês inteiro. É o que os especialistas chamam de evento climático extremo. Olha como era o morro da oficina, uma das áreas mais atingidas. E como ficou? E aqui a Rua Tereza, antes e depois do temporal de ontem. Enquanto as chuvas vão se tornando mais intensas e perigosas, Petrópolis continua sendo uma cidade vulnerável ao crescimento desordenado. Associada às condições naturais de alta declividade, solos muito rasos nessa área aí, e uma ocupação muito desordenada, faz com que esse tipo de evento possa ocorrer outras vezes, caso haja um descaso da prefeitura com esse tipo de situação. Não dá para responsabilizar só a chuva concentrada. 11 anos depois do maior desastre natural do Brasil, que deixou aproximadamente mil mortos e desaparecidos na região serrana do Rio, Petrópolis instalou sirenes de alerta para a população e realizou algumas obras de contenção. Mas os avanços foram tímidos. A maior parte dos 60 milhões de reais destinados ao PAC das encostas do governo federal foi usada para o pagamento de dívidas e funcionalismo. Em 2018, a cidade lançou um plano para redução de riscos. O estudo mapeou 234 áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos e recomendou o reassentamento de mais de 7 mil famílias que vivem em áreas de alto risco. Para este professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, as autoridades sabem o que precisa ser feito, mas falta vontade política. E aí, justamente, esse intervalo entre planejamento, entre estudo, entre conhecimento e execução de obras, ele vai travar justamente na vontade política. Então, a gente tem ali a ação da Câmara dos Vereadores e do Poder Executivo Municipal com um entrave muito claro, que é resolver esse tipo de questão. Estar preocupados com isso, mesmo nas épocas fora das chuvas. É o que eu chamo de amnésia do céu azul. O céu fica azul e esquece de se fazer a política que é necessária.